Música 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 E aí E aí é um cacudão cara, que grande é, olha ali cara, olha, que bagunça que ele fez E aí, pegou pro saco E aí, olha o tamanho disso, isso vai de uma parte também, é bem, né? Não vai abandonar, olha Calma, segura Dudu, já bateu Dudu, eu não cheguei nada Dudu, abre bem a cartilha, deixa brigar, deixa brigar Solta a carretilha, não faz muita força não, porque aqui os bichos são brutos E aí pai, eu não vinha nem em Góia, eu só vi a linha esticando Tá com cara de ser dourado, cara É dourado Mas ele vai pular, vai pular Tá vendo pra cá, tá vendo, ó, ó, tá vendo Pega um pulsar lá pra mim, pô, Pedrão Ele tá vendo pra mim, pô Sai aquele alicate de boca Ei, velho, você não quer brigar não aqui? Não? Não Tá lembrando aqui, não vai chegar lá Não quer brigar não, mas Tô achando que isso aqui não é dourado, pai Ele não tá pulando É pra ele ter pulado muito tempo Mas geralmente a gente é dourado com a bruna Pode ser uma carpa também Aqui, ó Aí Ih, rapaz, vai pintado, hein Tá brigando estranho Calma, deixa eu vir pra cá não Nem pra baixo Ih Caraca Ih, deu ruim Tenta puxar pra cá Calma, 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 deixa não Cara, é um tamba É um pacu bonito, hein Segura firme O pacu é grande, tá Eita Na cara, na boca Aê Segura, segura Bonito Vamos lá pra cama Que bonito Até que falei que não era dourado Galera, seguinte Massa Superliga Massa Superliga Massa Hacker Do pesqueiro Santo Antônio Jogou, não demorou 5 minutos E eu vou te falar aí Quem Quem diz que não pega Na boia Ó Olha aí como que pega Na boia Segura ele aí Tira ele aí, bonitão Segura aí Esse é Esse é tambaqui, cara Esse não é Esse não é pacu não Esse é tambaqui Por isso que brigou Vamos lá Tira lá o bonitão Vamos preparar pra foto Massa Hacker Superliga Na boia Torpedo Dudu, não demorou 5 minutos, né Dudu? Não demorou nem segundos Foi segundos Jogou e bateu Foi segundos Isso aí Dudu, tira lá Foi 10 segundos Vou pausar aqui pra gente poder tirar a foto Olha isso Massa Hacker Superliga Fazendo total diferença Nossa, bate Nossa, bate Puxa Não, não Só tem ele aqui mesmo Só tem ele aqui mesmo Vamos lá Vamos lá Segurei teu rabo Ah, foi embora Descorrega Ei, lindão Caraca, como que vai embora Bom dia sim Ei, Dudu Manda um recado pra galera aí Ó Compre essa massa Foi embora Essa foi Superliga 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 Compre a de Superliga Você tá fazendo sucesso Valeu Tchau 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 Tchau